Gente, uma família foi assaltada enquanto caminhava na Lagoa Maior. O repórter Rodrigo Lucas tem as informações pra gente. Um local utilizado por muitos para praticar as suas atividades físicas, até mesmo caminhada ou a sua prática de exercícios de bicicleta. Pois bem, foi neste local onde tudo aconteceu. Uma família estava realizando a sua caminhada como de praxe todos os dias, passam por aqui, quando foram abordados por dois homens em uma motocicleta. Os homens desceram, anunciaram o assalto e levaram da vítima um celular, também a sua carteira com todos os seus documentos e também a sua bicicleta. Com medo de que algo pudesse acontecer, a vítima entregou os seus pertences. Mas o que chama atenção é que neste local especificamente, a poucos metros daqui, existe uma delegacia da Polícia Rodoviária Federal.